Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo. Estamos aqui no município do Eusébio, saindo aqui nesse trecho do Anel Viário. E resolvi mostrar aqui esse pedacinho em direção à BR-116, que é a passagem do rio Kauaçu. Daqui pra lá já é Fortaleza. Na direita o Jardim Metropolitano, cemitério na esquerda aqui, era o Clube do Vaqueiro. Pra quem lembra, pra quem conhece, lembra. Esse trecho tá duplicado nessa situação aqui, gente. Até o Pé-100 em São Gonçalo do Amarante, daqui a 100 quilômetros. Essa obra, ela se arrastou aí, todos já conhecem a história dessa obra. Ela se arrastou por uns 15 anos aí, só a duplicação aqui do quarto anel viário, né, dessa região do Eusébio, até a região ali da saída pra Alcanindé, que são basicamente ali, acho que uns 12, 15 quilômetros daqui lá. Mas aí ficou 15 anos parado. Mas, de dois anos pra cá, a obra andou e deram continuidade, seguindo em frente ali na BR-222, e vai até o porto do Pé-100, já em fase de finalização. Muito bacana, e isso é bom pra o fluxo de caminhões, que é grande nessa área. Pega também a região Ceas ali, né, e ficou maravilhoso isso daqui. Fortaleza, nós estamos em lockdown a partir de hoje, tudo parado, tudo fechado, até o dia 18 desse mês, e... tudo de novo, voltamos à estaca zero, sem muito sucesso do que aconteceu no ano passado. Não serviu de lição. Tem cuidados em algumas áreas, mas em outras são muitos irresponsáveis, tipo, a eleição, eles fizeram e aconteceram, eles aglomeraram, eles fizeram tudo que não podia, nas eleições. Todo mundo sabia que ia voltar com aquele tumulto que foi criado nas eleições. Todo mundo sabia disso. Então, uma tamanha irresponsabilidade para com essa eleição que houve aí, que não era pra ter tido, mas eles tinham que ter. Todo mundo sabe disso. O canal não é... não é... nesse segmento, mas não tem jeito. Nós estamos dentro da situação e causa revolta, me desculpem. Mas vamos falar de coisa boa. aqui já na BR-116, 5K do Fortaleza. A movimentação bem abaixo, você pode ver, porque se encontra tudo fechado. é um vídeo, gente, pra dar uma atualizada no canal, as pessoas estão pedindo o vídeo aí, não é um vídeo assim extraordinário, aquele vídeo fantástico, que vai mostrar alguma coisa interessante. Mas vamos dar uma atualizada pra gente ver essa tarde agora, né? Tarde de dia 5, hoje, sexta-feira, são 4 horas da tarde, pra vocês verem a movimentação aqui. E aí muito, muito, muito pouco fluxo de veículos. E é assim, até o dia 18 desse mês, todo mundo fica dentro de casa, porque o sistema de saúde não comporta, eles não investiram pra que atendessem a todos. Então, ficar em casa, porque o que foi colocado, foi investido, mal investido ano passado, já foi desmontado. Então, vamos ficar em casa, que eles querem justificar. Mas isso, o sistema de saúde do nosso país, pelo menos aqui em Fortaleza, eu conheço há mais de 20 anos todos os hospitais de Fortaleza com filas gigantes nos corredores. Eles chamam aqui de piscinão. Pra você chegar, tem mais de 50, 60, 70 leitos nos corredores dos hospitais aqui. Isso sempre foi assim. Então, o sistema de saúde é quebrado desde sempre, porque não é prioridade desse povo, não é prioridade dessa corja de gente que se encontra achando que é dono do poder. Se bem que são funcionários do povo. Gente, me desculpem, hoje eu estou indignado, me desculpem, mas não tem como ser diferente. eu vou parar esse vídeo, não estou bom para fazer vídeo, eu não fiz vídeo esses dias porque assim, muito indignado com a situação da população. Grande abraço, vamos tentar melhorar em um próximo vídeo aí. Tudo de bom. tchau. Tchau.